Oi gente, bem-vindas de volta aqui no canal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo muito pedido por vocês lá no meu Instagram que é pra fazer uma maquiagem muito básica pra usar no dia a dia E pra fazer essa maquiagem você só vai precisar de 10 minutinhos a mais do que você já acorda mais cedo aí porque apesar de ser uma maquiagem que parece que a gente gastou muito tempo não vai gastar muito tempo, não tem delineado, não tem um super esfumado, não tem nada de técnica que é uma coisa muito básica e simples Aqui eu optei pelos cílios postiços, mas eu também mostrei como fica se você não quiser usar o cílios postiços se você não quiser colocar o cílios, é só você parar, né? Da onde eu mostrei, onde eu passei o rímel e pronto No caso do cílios postiços é mais pra quem tem um pouquinho mais de tempo Eu usei um pozinho compacto pra esfumar a minha pálpebra Então assim, gente, não tem segredo, não tem erro, é muito simples, tá? E aí você passa iluminador se você quiser, faz contorno se você quiser Se não, é o básico pra você ficar bonita todos os dias e abusar de qualquer cor de batom Eu optei pelo nude, que é o mais básico de todos Mas você pode passar em, por exemplo, um roxinho, ó Você pode abusar das cores de batom E aí você pode fazer essa base, assim, de make e mudar a cor do batom todos os dias Você vai parecer que tá super diferente, sendo que na verdade você fez a mesma coisa todos os dias Então é algo clean e bonito pra você usar todos os dias da semana, só trocando batom Então esse vídeo é pra você que não tem muito tempo pra se arrumar de manhã, mas que é pra diva, tá bom? Então vem comigo assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar Bom, gatas, então vamos começar aplicando a base Ou você pode substituir pelo BB Cream, né? O que for mais fácil pra você usar no seu dia a dia No caso eu vou aplicar base, mas se você achar mais fácil Eu acho até mais leve, né? Pra quem usa maquiagem todos os dias aí aplicar um BB Cream Então eu aplico uma camadinha bem leve Lembrando que essa maquiagem aí a gente espera que ela dure o dia todo, né? Pra que a gente fique mais ajeitadinha, né? Durante o dia Então eu aplico ali uma camadinha fina e depois venho com a espondinha Pra essa base penetrar ali melhor na minha pele E não ter risco aí de ficar transferindo Então uma camadinha bem fina mesmo Em seguida eu vou pegar o meu lápis sempre de corrigir sobrancelha Se você já tem suas sobrancelhas marcadas e quer pular essa etapa, tudo bem As minhas eu tenho que corrigir todos os dias Então faço ali um contorninho básico nelas Igual eu faço mesmo no dia a dia Só pra deixá-las mais marcadas E ter aí uma definição bem melhor Que as minhas elas são bem ralinhas E a diferença é gritante, né gente? Olha isso Uma sobrancelha bem marcada é totalmente diferente Muda totalmente o rosto Bom, eu aplico ali um pouquinho do meu primer da Ruby Rose Mas você, se não tiver, não precisa aplicar nada É só vir agora com o pozinho que eu vou aplicar Que é uma super dica pra você que não tem muita maquiagem Ou realmente não quer perder tempo Hidratei ali os lábios E vou ali esfumando com o pozinho E aí fica ao seu critério Fazer uma camadinha Fazer mais uma Até atingir aí a tonalidade que você quer, tá? O pó compacto ele permite isso Eu adoro Porque eu acho que é um jeito da gente ficar bonita o dia todo Todos os dias Sem muito esforço Tá vendo, ó? Ele já dá aquela marcaçãozinha ali Na minha pálpebra que é gordinha Eu adoro fazer isso Porque dá uma profundidade pro olhar Que a minha pálpebra não tem Então eu gosto muito de fazer esse truquezinho aí todos os dias Então Foi só isso, gente Muito rápido, né? Vou pegar ali meu corretivo L5 Da Ruby Rose Que eu amo esse corretivo Que ele é bem sequinho Eu indico esse corretivo pra todo mundo Porque além dele ser super baratinho Ele é ótimo Ele tem um tom perfeito ali pro meu tom de pele Pra usar no dia a dia Ele não tem uma cobertura assim Extremamente alta E nem baixa Ele é o ideal Eu falo que pro dia a dia Esse corretivo ali é perfeito Ele é mesmo Então depois de espalhar ali com o pincel Eu vou com a esponjinha Mesmo processo que eu faço com a base E vou deixando ali tudo no lugar Dá uma ajeitadinha ali no cantinho Pra ficar o esfumadinho que a gente fez ficar certinho E não ter erro E é isso, gente Ó, já estamos basicamente prontas Ah, é Não pode esquecer de selar Porque onde vai corretivo A gente tem que selar com um pozinho Você pode selar Se você não tiver um pó translúcido Você pode usar O seu pó compacto mesmo Normal Se ele não for muito escuro Além do tom da sua pele Se você clareou com o corretivo Vai tirar a claridade Então se você tiver um pozinho Que seja do tom da sua pele Um pouquinho só mais claro Você pode usar também nessa área da olheira Que não tem problema E aí depois do nosso blush de cada dia Nosso blushzinho de todo dia Pra dar aquele arzinho de saúde Eu acho super importante passar o blush Eu amo blush Depois eu vou pegar ali o pincelzinho Isso é super opcional, tá E vou dar uma esfumadinha Com o pó compacto ali embaixo Na linha d'água Só pra dar uma definiçãozinha no olhar, tá Mas se você não quiser Você não precisa fazer isso Não tem problema E o lápis também é super opcional Eu não vou ficar esfumando esse lápis aí Vou passar só ali mesmo Na linha d'água Bem pouquinho Só pra dar uma marcadinha no olho É que pra quem gosta de uma maquiagem Um pouco mais marcada Fica um pouco difícil A gente se acostumar A não passar um lápis A deixar o olhar um pouquinho mais marcado Eu particularmente amo fazer isso Mas como eu disse Fica ao seu critério Se você não quiser passar o lápis Embaixo do olho Não tem problema Aí volto ele com o pincel Pra esse lápis não escorrer É sempre legal fazer isso Com o pincel depois Quem não escorre E agora vamos de máscara Então Muita máscara nesse cílio Menina Eu vou usar Esse da Tango Que eu amo demais Eu deveria ter usado o Curvex Acabei não usando Gente Eu amo essa máscara da Tango Acho que eu já falei dela aqui no canal Acho não Tenho certeza Porque ela é muito boa Eu lembro que A época que eu conheci Essa máscara Ela custava 10 reais Agora a gente já encontra Até por 25 O que eu acho um absurdo Mas ela vale a pena Porque ela é realmente boa Eu gosto bastante Principalmente quando ela fica mais velhinha Eu acho que as minhas duas máscaras Favoritas da vida Essa da Tango E a azulzinha da Vult Que eu amo muito Muito Eu sujei ali um pouquinho Na parte de cima Mas depois é só a gente passar um cotonete Espera secar um pouquinho E passa o cotonete Que sai tudinho que você borrou Não tem problema Eu gosto de passar essa da Eudora Na parte de baixo E é isso Já estamos prontos Eu passei ali O batom 33 Da Latica E depois eu vim com O batom Moana Da pausa para feministas Por cima Mas não precisa fazer a misturinha Como eu disse Tudo é opcional Olha lá Mas eu já gosto dessa cor Do Moana Porque ele já dá Aquele destaque melhor Assim nos lábios Então Eu gosto de aplicar Essa misturinha dos dois Bom Se você quiser parar por aqui A maquiagem já está pronta É uma maquiagem muito 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 básica Para o seu dia a dia Assim você pode Depois de tocar batom Esse lápis que a gente passou Que vem um pouquinho Não vai escorrer Tem aí um levíssimo Enciumadinho Mas você pode ficar bonita Assim o dia todo Se você tiver um pouquinho Mais de tempo Você pode colar Cílios postiços Que é o que eu vou fazer Porque se depender de mim Né meu amor Eu vou acordar 10 minutos 15 mais cedo Mas eu vou colar Meus cílios postiços Eu amo Cílios postiços Gente Não adianta É algo assim Que eu acho que Muda totalmente o olho Eu acho que deixa maravilhoso Esse daí é um modelo Bem basiquinho Eu vou colocar aqui No box de descrição Alguns links de cílios Que eu já comprei No Aliexpress Que eu sei que são confiáveis Ah e agora É Hum Como é que fala Um contorninho Básico ali no nariz Isso você não precisa fazer Gente Você faz se quiser Se tiver tempo Tá Como eu falei Se você não tem muito tempo Separa ali Aonde eu não colei Os cílios postiços E nem fiz Nenhum tipo de contorno E já tava ótimo Mas como eu sou perua Óbvio que eu vou Passar o meu Iluminador Porque iluminador é vida E eu amo iluminador Eu acho que eu troco Até o batom Mas eu não fico sem o iluminador Olha que louca Não mentira Eu não troco o batom não Depois que eu descobri Usar batom Eu quero muito batom E aí é só colar o cílio Facinho ali Esse cílio é bem facinho De colar Estamos maravilhosas Gente Pra arrasar Todos os dias O dia todo E aí me contem O que vocês acharam Dessa maquiagem Vocês gostaram É prática pra vocês Funcionam no seu dia a dia Me conta aqui embaixo Nos comentários Se você gostou Não esquece De dar o seu like Tá Que isso me ajuda Muito, muito, muito Na divulgação do canal E o canal vai crescendo E eu vou trazendo Cada vez Mais conteúdo Tudo pra vocês Olha lá Arrasando na máscara De cílio Que como eu disse Nunca é demais E aí é só soltar Ou prender o cabelo Da sua preferência Estamos gatas maravilhosas Agora vamos correr Que a gente tá atrasada Beijo, beijo Tchau